Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A prévia da inflação em fevereiro está em 0,54%. Apesar de ter subido em relação a janeiro, o IPCA 15 é o mais baixo para o mês desde 2012. Os artigos de vestuário registraram a menor variação, com queda de 0,31%. Os alimentos como feijão carioca, batata ingresa e tomate também tiveram redução de preços. Em relação às regiões, o índice mais elevado foi medido no Rio de Janeiro e o menor em Goiânia. O IPCA 15, divulgado agora há pouco pelo IBGE, mediu a inflação entre os dias 13 de janeiro e 13 de fevereiro. E o presidente Michel Temer se reuniu com parlamentares da Comissão Especial, que analisa a reforma da Previdência para esclarecer os principais pontos do projeto. Quem tem as informações para a gente ao vivo é a repórter Thaisa Dias, que conversa com a gente lá do Palácio do Planalto. Oi Thaisa, bom dia para você. Olá Leandro, bom dia. Eu acompanhei a reunião ontem aqui no Palácio do Planalto. Essa comissão especial analisa na Câmara dos Deputados o projeto de reforma da Previdência enviado pelo governo em dezembro do ano passado. O presidente Michel Temer abriu o encontro falando sobre os pontos prioritários para o governo e afirmou que a intenção nos próximos dois anos é deixar o país inteiramente reformulado. O presidente Michel Temer falou sobre a importância do projeto para o governo, destacou o diálogo com o Congresso e a sociedade e afirmou que é importante deixar claras as propostas do governo. A reforma da Previdência não é só para aqueles que ou se aposentaram ou irão aposentar-se. Mas se houver um debate, uma desestruturação econômica na União, isto vai representar um prejuízo para o fundo de financiamento estudantil, para a minha casa, a minha vida, para a Bolsa Família, porque nós não teremos recursos. Michel Temer lembrou que a reforma da Previdência faz parte dos esforços para garantir o crescimento do país e citou outras medidas, como limite para os gastos públicos, as mudanças na administração das empresas governamentais e a desvinculação de receitas da União. Todas propostas do Executivo aprovadas em parceria com o Congresso Nacional e afirmou que as reformas não param por aí. Outros projetos vão ser enviados ao Legislativo. O que mais desejamos é, precisamente, ao longo desses dois anos, pouco menos de dois anos agora, deixar o país inteiramente reformulado, ou seja, com fórmulas novas. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que o governo tomou mais de 50 medidas para assegurar o crescimento do país e afirmou que elas já deram resultado. E lembrou que a reforma da Previdência será justa e adequada e vai trazer segurança ao trabalhador. Segurança a todos os brasileiros e brasileiras, e que eles vão receber uma aposentadoria justa, adequada, à capacidade de financiamento do país. E durante a reunião, o presidente Michel Temer disse ainda que os estados que quiserem renegociar dívidas com a União vão ter que adotar uma série de medidas, como aumentar a contribuição previdenciária de servidores públicos e privatizar bancos e empresas estaduais. O presidente também afirmou que será enviado em breve ao Congresso um novo projeto de recuperação fiscal dos estados. O Rio de Janeiro saiu na frente nessa negociação. O projeto de lei que trata da recuperação fiscal dos estados em dificuldade financeira será enviado pelo governo ao Congresso Nacional. A unidade da federação que firmar acordo com o governo federal vai ter o pagamento da dívida com a União suspenso por 36 meses. Para conseguir esse benefício, os estados vão ter que adotar as seguintes medidas. Não aumentar o salário dos servidores, suspender a realização de concursos públicos, vetar a criação de despesa obrigatória de caráter continuado, proibir a concessão de incentivo tributário a empresas e reduzir as já existentes em 20%, aumentar a contribuição previdenciária dos servidores de 11% para 14%, suspender por três anos a concessão de empréstimos bancários e privatizar bancos e empresas estaduais de água, saneamento e eletricidade. O Rio de Janeiro foi o primeiro a privatizar uma empresa estatal como contrapartida à renegociação de dívidas. A Companhia Estadual de Água, Esgoto, a CEDAI, foi entregue à iniciativa privada. Com isso, o Estado deixa de gastar 23 bilhões de reais em dívidas ao longo de três anos. Para o presidente Temer, esse é um passo importante para a consolidação da recuperação fiscal dos estados. Nós só poderemos auxiliar a União Federal se nós tivermos essa conjugação, a lei federal autorizadora das chamadas contrapartidas e a lei estadual fazendo as contrapartidas. Sob pena de nós incidirmos na lei de responsabilidade fiscal, o que seria política e economicamente desastroso para o governo federal. E olha, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, Copom, divulga hoje a tendência dos juros básicos da economia à taxa Selic. É a segunda reunião do ano. A estimativa do mercado financeiro é que a taxa fique em 9,5% este ano. Atualmente, a Selic está em 13% ao ano. A taxa básica de juros é um dos instrumentos do Banco Central para conter a inflação que tem caído nos últimos meses. Já está nas contas dos governos municipal e estadual mais um pagamento do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Quem tem mais informações para a gente, ao vivo, o repórter José Luiz Filho, que está na nossa redação lá em São Paulo. Oi, José, bom dia para você. Olá, bom dia, Leandro. O que começa a ser pago hoje é uma parcela da complementação que já está disponível nas contas de estados e municípios. Do total de R$ 918.970.000 repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, R$ 91.890.000 são para complementar o pagamento do piso dos professores. Pela lei, o governo federal repassa esse dinheiro para quem não consegue com a própria arrecadação o valor mínimo nacional por aluno estabelecido no ano. Em 2017, o valor é de R$ 2.875.000. Os estados que recebem esse recurso complementar são Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí. Então é isso, Leandro. Volto com você aí em Brasília. Tá ok, Zé. Obrigado pelas suas informações aí de São Paulo. E olha, o pente fino do INSS já rendeu uma economia de R$ 715 milhões. Em sete meses, já foram cancelados mais de 43 mil benefícios de auxílio-doença irregulares. A meta do governo é direcionar os benefícios previdenciários a quem realmente precisa. Vão ser chamados mais de 530 mil beneficiários com auxílio-doença e mais de 1 milhão de aposentados por invalidez com mais de 60 anos que estão há mais de dois anos sem perícia. Para as informações, basta ligar para a central de atendimento no telefone 135. E nós ficamos por aqui. Voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. E aí